Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar e personalizar o seu próprio fundo virtual. Às vezes você está usando o Zoom ou o Google Meet, mas já está cansado dos modelos que vêm com esses aplicativos. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês direitinho como baixar imagens em alta resolução num serviço que é totalmente gratuito e o que é melhor, você vai poder deixar esse fundo virtual do jeito que você gosta. Tudo isso, depois da vinheta. Bom pessoal, o serviço que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é esse daqui, o background.live. Depois eu vou deixar o link direitinho aí na descrição do vídeo. Então aqui você tem uma coleção de imagens em alta resolução que você vai poder utilizar gratuitamente tanto nas suas reuniões do Zoom quanto do Meet. Você vai poder utilizar essas imagens aqui como fundo virtual. Aqui no site você pode navegar pelas categorias, clicando aqui então você tem animais, negócios, computador, educação, emoções, enfim. Você escolhe aqui por qual categoria você quer navegar de acordo com o tema da sua reunião. Se for uma reunião mais descontraída, você pode, por exemplo, colocar essas imagens aqui de praia. Se for uma coisa mais formal, uma coisa mais de escritório, aí você tem essas outras imagens aqui que você também pode utilizar. Então vamos supor que eu tenha uma reunião de negócios, né? Uma coisa mais formal, eu quero utilizar essas imagens aqui como meu fundo virtual. Então eu vou vir aqui em categorias, vou colocar aqui em business office e ele tem essas imagens disponíveis aqui que eu posso utilizar. Então eu vou escolher essa daqui e aqui eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente clicar aqui em free download, aí eu vou baixar a imagem do jeito que ela está aqui para o meu computador e vou poder utilizar ela normalmente. Eu tenho aqui as resoluções 640x360, 1280x720 ou 1920x1080. Geralmente, se você está utilizando vídeos aí para o YouTube ou fazendo uma live ou uma aula online no Zoom ou no Google Meet, então você vai querer essa resolução aqui, 1920x1080, que é a resolução de Full HD. Então se você quiser baixar a imagem do jeito que ela está aqui, é só clicar aqui em free download. Ele já vai perguntar onde você quer salvar essa imagem, você escolhe aqui um diretório e não precisa nem se inscrever no site. Ele vai salvar diretamente aí no seu computador. Agora, tem uma coisa mais legal. E se você quiser personalizar essa imagem aqui? Às vezes você quer colocar uma outra imagem, quer acrescentar um texto ou o logotipo da escola ou a logomarca da sua empresa. Não tem problema nenhum. Você vai clicar aqui nesse segundo botão verde para customizar a sua imagem. Pronto, ele vai abrir essa outra janela aqui e aqui você tem várias opções para poder personalizar a sua imagem. Se você vier aqui em Filter, você tem aqui alguns filtros que você pode aplicar, como se fosse aquelas imagens que a gente tem lá no Instagram. Clicando aqui em Resize, você vai redimensionar a sua imagem. Às vezes você está utilizando um monitor menor que não tem a resolução Full HD, então você pode modificar esses valores aqui para deixar a imagem direitinho aí para o seu computador. Clicando em Crop, você pode cortar a imagem. Está vendo só? Você tem aqui alguns parâmetros que você pode seguir. 16 por 9, 10 por 8, 7 por 5 e assim por diante. Clicando aqui em Transform, você pode girar a imagem. E aqui você pode espelhar a imagem. Então você espelha da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Clicando aqui em Draw, você pode desenhar sobre essa imagem que você está personalizando. Então aqui você escolhe a cor do pincel. Aqui você escolhe o tipo do pincel. Então tem vários aqui que você pode escolher. Você vai alternando aí para você poder desenhar a forma que você quiser. Clicando aqui em Text, você pode adicionar um texto a essa sua imagem. Então aqui você escolhe a cor. Aqui você escolhe a fonte que você quer utilizar. E depois é só clicar aqui para adicionar o seu texto. Aí você escreve o que você quiser. E aí depois você pode reposicionar esse texto em qualquer canto da sua imagem. Lembrando que aqui na lateral você aumenta o seu texto e também diminui. E nesse botão aqui de cima, você pode rotacionar o seu texto. Stickers. Você pode colocar alguns adesivinhos aqui na sua imagem. Então você tem aqui emoticons. Você pode adicionar de acordo com a sua necessidade, né? Às vezes é uma reunião, uma aula online mais descontraída. Então você pode colocar esses emojis aqui espalhados pela sua imagem. Aí você tem aqui doodles. Às vezes você está dando uma aula online aí para os alunos menores, né? Então você pode colocar esse daqui para ficar mais engraçadinho. Para você poder chamar a atenção dos seus alunos. Mesmo tendo um outro tipo de fundo virtual aqui, né? Você pode adicionar alguns elementos para deixar um pouquinho mais divertido. Aqui em Frame, você pode colocar molduras, né? Você tem a sua imagem aqui. Então você pode adicionar o tipo de moldura que mais te agradar. Além de tudo isso que você pode fazer com esse menu de personalização aqui, se você clicar aqui em Open, você vai poder, por exemplo, adicionar o logotipo da escola, a logomarca da sua empresa ou qualquer outra imagem que você queira utilizar junto com essa fotografia aqui que você vai utilizar como fundo virtual. Então você vai clicar aqui em Open. Se você escolher essa primeira opção aqui de background, você vai escolher uma imagem que você tenha aí no seu computador. E pronto, você vai ter uma imagem que você vai poder utilizar como seu fundo virtual. Porém, se você quiser juntar uma outra imagem com aquela que você já estava editando, então você vai fazer o seguinte. Então você vai clicar aqui em Open novamente e vai escolher essa segunda opção, Overlay. Aí aqui você vai escolher a imagem que você quer juntar àquela que você já está editando. Se você quiser acrescentar só o logotipo da sua escola ou a logomarca da empresa, você vai escolher essa imagem e vai clicar em Abrir. Pronto, a imagem já veio aqui para a sua tela de edição. Aí você pode reposicionar aqui o logotipo onde você quiser. Da mesma forma, você pode aumentar ou diminuir e também rotacionar a sua imagem. Se de repente você quiser acrescentar uma outra imagem a essa que já está aqui, mais uma vez vem em Open, Overlay. Aí você vai escolher a imagem, clicar em Abrir e a imagem já vem para cá. E aí você pode fazer uma colagem, né? E colocando várias imagens junto aqui com essa imagem que você já está editando. Então depois que você acabou de personalizar aqui o seu fundo virtual, já escolheu a imagem principal, acrescentou o seu logotipo, acrescentou uma colagem aqui, né? De uma outra fotografia que você quer adicionar aí ao seu fundo. Aí você vem aqui para salvar essa imagem no seu computador. Então você vai clicar em Save. Aqui você pode dar um nome para essa sua imagem. Aqui você vai escolher o formato. Pode ser JPEG, PNG ou JSON. Eu vou selecionar aqui PNG. Pronto, então eu já tenho aqui o fundo virtual que eu vou utilizar nas minhas reuniões, tanto no Zoom quanto no Google Meet. E pronto, já está aqui a minha imagem normal. Olha só, com o guarda-roupa todo bagunçado lá atrás. Eu não quero que apareça durante a minha aula online ou durante a minha reunião de trabalho. Então eu vou vir aqui nos três pontinhos. Escolhi a opção Alterar plano de fundo. Aqui você tem aqueles modelos normais que o aplicativo já traz. Mas eu quero modificar, eu quero colocar uma imagem personalizada. Então eu venho aqui no Mais. Escolho aquela imagem que eu acabei de salvar. E pronto, eu já tenho aqui o meu logotipo. E tenho também aquela foto extra que eu adicionei lá no meu fundo virtual. O único problema que você tem aqui dentro do Meet é que você não pode espelhar a imagem. Então é bom que você faça isso aqui no aplicativo. Porque o Zoom ainda você consegue fazer esse espelhamento. Aqui não tem como. Então você volta aqui, clica sobre a imagem, transformar e pede para espelhar. Está vendo só? A imagem já foi espelhada. Aí você vai ter que salvar novamente. Aí eu vou voltar aqui na minha reunião. Vou clicar aqui no Mais. E agora eu vou escolher aquele fundo virtual que eu espelhei. Fundo virtual 2. Clica em Abrir. E pronto. Então é mais fácil se você estiver utilizando o Google Meet, que não tem essa função de espelhamento nativo aqui no aplicativo, que você já deixe essa imagem espelhada aqui dentro do background.alive. Porque senão você não vai conseguir, né? A imagem vai aparecer espelhada. E se tiver alguma coisa escrita, como aqui no logotipo do canal onde eu clico, então vai aparecer espelhado aqui na sua reunião. Então você precisa fazer isso antes. Se você estiver utilizando o Zoom, aí não tem problema nenhum. Quer ver só? E pronto. Estando aqui na sua reunião no Zoom, aí você vai vir aqui nas opções de vídeo, escolher a opção virtual background, vai clicar aqui no Mais, para adicionar uma imagem, vai escolher a imagem que você acabou de salvar, aí não precisa ser aquela imagem invertida, pode ser a imagem normal. Você vai clicar em Abrir. Aí você vai ver que, olha só, aqui ele está aparecendo invertido. Aí você vai desabilitar essa opção aqui, e pronto. A imagem volta ao normal. Então o Zoom já tem essa opção para você poder desabilitar o espelhamento aqui dentro do próprio aplicativo. Você não vai precisar fazer isso previamente. E fica muito mais fácil, por quê? Do jeitinho que você salvou a imagem lá no background.live, ela vai aparecer como fundo virtual aqui dentro da sua reunião do Zoom. Tá aí, essa é uma ótima alternativa se você quiser ter um pouquinho mais de privacidade. Ou se simplesmente o seu quarto está desarrumado, tem muito livro em cima da cama, ou se você ainda não guardou sua roupa. Então, utilizando esses fundos virtuais, com certeza, você não vai ter mais desculpa para não querer abrir a câmera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho